Fala galera, beleza? Bom, olha só, vamos de pedalzinho hoje, tô aqui, eu acho que o nome do lugar aqui é Botafogo, aqui São Pedro da Aldeia, tá? Vamos fazer um pedalzinho aí pra conhecer o lugar, sair e desbravar, e é isso, então acompanha o vídeo, vamos embora comigo! Tchau! Bom galera, já confesso pra vocês que eu já dei uma andada já no local, já conheci um pouco aqui, tá? E agora eu já tô filmando pra vocês, né, criando conteúdo, né, já sei onde eu posso andar pra não ter que entrar dentro de oportunidade das pessoas E não tem isso aqui, ó, peito, tomar um tiro, né? Então, já andei já, vou mostrar pra vocês aqui, como é que é Aqui eu vou entrar à esquerda, depois a gente segue pra lá Segui aqui, já passei por aqui já É descidinha da hora aqui Vixe, eu acho que errei o caminho, galera É na outra entrada, mais pra frente É na outra entrada, mais pra frente Bom galera, decidi que eu vou pegar o asfalto Vai ser bem melhor Gravar um negócio pra vocês aqui, galera Aqui galera, escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silva, Silveira Agora, olha só a paisagem Top que tem pra lá Local top demais pra poder pedalar, cara Top demais Vambora Antes que acaba ficando mais tarde um pouco Aqui galera, é um local bem Bem de interiorzão mesmo Olha só a tecidinha, nem o Mauro Tinta 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu tô indo. Vai contar a hotela também, como eu conheço. Depois eu sei voltar. Vamos lá. Vamos lá. Ai, galera, me achei. Já tinha passado por aqui, só que eu não fui tão reto pra lá. Mas aqui eu já passei. Vai sair do reto aqui, vai sair no campo de futebol. Já passei por aqui já. Vamos lá. Mano, estradão lisinho Bom galera, já me achei então Esse caminho agora que eu fiz Vindo em direção ao campo Eu já tinha ido pra lá Só que eu não continuei tão reto Então eu já me achei E agora A gente passou por ali, pela vozinha de baixo E eu acho que eu vou Fazer essa volta agora voltando Pegando o asfalto Pra poder passar pra cá de novo Então bora lá comigo Já me achei Conheço o local já Então bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para cá, em direção àquele campo. Agora é saindo em direção à rodovia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos no asfalto. Aqui na rodovia. Então... Agora tem que ir para lá. Vamos lá. Galera do céu. Olha o estado da bicicleta. Galera, como é que está? Galera, como é que está? Nem está com poeira, não. Caraca, cara. Motorbike é isso, galera. Se você não quer sujar a sua bike, mano. Compra uma Speed que você só vai andar aqui, ó. E não tem problema de sujar a bicicleta. Então, mountain bike é isso. Tem que sujar a bicicleta. Olha... Olha a sujeira da bike, mano. Motorbike é isso. Não tem coisa melhor. É pura aventura. Não tem coisa melhor. 30 por hora. Quem é a favor... É uma beleza. Dá um tirinho aqui, ó. E eu tenho que entrar numa rua aqui, hein? Para cá, para a direita. Tem que entrar aqui. Vamos passar o reto. Vou dar uma esticadinha para lá. Aí, ó. São Pedro da Aldeia. Vamos lá. Me dá um comentário de Câmara possível. Me dá uma esticadinha de descont eine壁inha. Tiração e 30 minutos. Bom galera, já voltando E agora o que? Contra o vento De lá pra cá está uma beleza Agora daqui pra lá Agora está o vento contra Do caraca Mas isso é bom Bom que faz força Então É uma beleza Ai galera São filhos da aldeia Agora eu entro Na entradinha que tem logo ali na frente Que é onde eu estou Olhar aqui pro lado Pra ver se só vem carro Tomar cuidado Domingo tem um pouco de movimento Ainda mais que pra esses lados aqui É a região Onde o pessoal mais Onde as pessoas mais Vem né Cabo frio e budas Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, então, esse foi o vídeo, tá? Foi mais, reconhecendo o lugar, lugares diferentes, cara. Também é muito bom conhecer pedalar em um lugar diferente. Ainda mais assim, ó, é, no lugar, é, rural né, mas de interior, né, o ar é totalmente diferente, mais puro. Melhor do que pedalar na cidade, cheio de, né. Então, é isso galera. Se não sair muitos vídeos, é, agora nessa semana, é porque dei uma segurada, tá? Essa onda de, né, não vou falar o nome, que tá acontecendo no mundo, é, voltou, tá? Com força. Então, se não sair muito, é, pedal assim, é porque eu dei uma segurada, né, meu pai não tá deixando até. Então, é isso, tá? Então, se gostou do vídeo, deixa o like. Se puder, compartilha. E pra aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve aí. Dá uma moral. Vamos ajudar o canal a crescer, tá? Vamos agora, meta de 400 inscritos, tá bom? E, lá no Instagram também, arroba, hobby, underline, mtb. Segue lá, tá? E, é isso. Lá, a gente tá com quase mil seguidores lá no Instagram. Então, se você puder, dá uma ajuda. Vou agradecer demais. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho